Aumentou há pouco um grave acidente numa mina subterrânea da Vale, deixa pelo menos 39 trabalhadores presos no Canadá. O Eliseu Caetano conversa com a gente agora ao vivo dos Estados Unidos, ele tem os detalhes da informação, os trabalhos de resgate já começaram, Eliseu? Pois é, Adriana, os trabalhos de resgate, de acordo com informações da companhia Vale, já começaram, viu? Muito bom dia para você, para o Vitor, também para toda a audiência da Jovem Pan, 6 horas da manhã, 19 minutos aqui em Miami, na Flórida. Nesse momento, temperatura agradável, finalmente o outono chegou, uma leve brisa, está uma conta do sul da Flórida, 26 graus Celsius e a gente traz essa informação direto lá do Canadá. 39 trabalhadores estão presos em uma mina situada na cidade de Sudbury, lá no Canadá. De acordo com as informações divulgadas pela Vale, a antiga companhia Vale do Rio Doce, uma pá escavadeira que estava sendo transportada para dentro da mina se desprendeu e bloqueia desde domingo o acesso, tanto de entrada quanto de saída a essa mina. Os 39 trabalhadores, ainda de acordo com a empresa, estão seguros, com acesso a águas, alimentos, remédios, numa área destinada dentro da mina para casos de emergência. E eles esperam retirar até o fim desta terça-feira todos os trabalhadores deste local por meio de uma saída de emergência. Uma escada está sendo montada desde a tarde de domingo, construída para retirar esses trabalhadores que ainda seguem presos e, de acordo com a empresa, ninguém ficou ferido.